Música Chegou a hora do esporte, Jossiano, seja muito bem-vindo, vamos começar hoje falando sobre Pedalada Solidária, um grupo de Valentim Gentil em prol da Santa Casa, né Jossiano? Exatamente, Luciano, o pessoal está se organizando aí para a segunda pedalada solidária em prol da Santa Casa e também do Hospital de Câncer de Barretos, Luciano, a gente tem divulgado bastante aqui o quanto que o ciclismo tem ganhado adeptos, o pessoal está praticando mesmo e dessa vez por uma boa causa a estudante de jornalismo, a Gabriela Ferreira, tem os detalhes para a gente Olá, quem gosta de pedalar agora tem um motivo a mais para fazer isso, ajudar a Santa Casa de Votuporanga é que a segunda pedalada solidária será realizada no dia 22 de maio as inscrições já estão abertas e para falar sobre isso eu converso com a Carol Fávaro Cara, o objetivo desta ação é arrecadar alimentos para Santa Casa, não é mesmo? Como que faz para participar? Isso, nós da cidade de Votuporanga estamos ajudando na divulgação dessa pedalada e o ponto de inscrição acontece em três bicicletarias, que é a Pedalo Bikes, a Elite Bike e a Votuciclo para você participar basta você fazer a doação de um quilo de alimento não perecível ou cinco reais, podendo ou não participar dessa pedalada tem duas maneiras de você chegar até Valentim, que lá que acontecerá a pedalada em torno de uma hora você pode sair seis e meia da manhã aqui em frente a Pedalo Bikes, fazendo o percurso até o pátio da estação de onde ocorrerá a saída dessa pedalada ou simplesmente se deslocar até Valentim Gentil no pátio da estação gostaria de passar essa informação para que as pessoas que resolvessem e optassem de sair de Votuporanga até Valentim usassem o capacete como item de segurança E quem pode participar? Todo mundo Todo mundo que tiver a predisposição em querer participar de um dia diferente, uma pedalada diferente E no ano passado a ação reuniu cerca de 300 pessoas, esse ano qual a expectativa? A expectativa é no mínimo 400 a 500 pessoas em prol, ajudando essa entidade que todos precisam, necessitam, enfim É uma ajuda mútua aí Obrigada pela entrevista Carol Então reforção da pedalada será realizada no dia 22 de maio Gabriela Ferreira para o TVU Jornal Tá então, uma boa iniciativa né Luciano? E torcer para o pessoal participar mesmo que a Santa Casa de Votuporanga e o Hospital de Câncer de Barretes precisam muito Exatamente, juntando aí o esporte e a solidariedade E agora vamos falar da equipe de futebol americano de Votuporanga né Luciano? Exatamente Luciano, a equipe do Votuporanga Mohawks está disputando aí a 5ª Copa São Paulo de futebol americano, mas não está muito bem não viu Luciano Teve a terceira derrota na competição contra o Rio Preto Oilers 44 a 0 para o time de Rio Preto, o jogo que aconteceu em Monte Alto no final de semana Mas vamos lá né, Votuporanga tem um time de futebol americano Uma modalidade que é até um pouco desconhecida por grande parte do público brasileiro E o pessoal do Mohawks está com cada jogo, a cada jogo Se aprimorando, ganhando experiência Algo que equipes aí que estão jogando contra Já tem faz tempo, já são conhecidos nacionalmente E o Mohawks está iniciando agora Então o pessoal está seguindo com determinação Mesmo com resultados negativos nessa Copa aí Resultado positivo ainda não veio Mas tudo está sendo levado aí de experiência E a gente aqui da TV Unifev abre espaço aí para o time de Votuporanga Votuporanga Mohawks, o time de futebol americano aqui da cidade Que volta em breve aí para mais Para defender as cores aí de Votuporanga O próximo jogo, se eu não me engano Contra o Jaboticabal Defenders Segue aí o time Mohawks representando a cidade, Luciano Luciano, agora mudando de novo de esporte Mas continuando aí longe do futebol por enquanto Já Corinthians e Palmeiras não estão mais no campeonato O Corinthians ainda tem Libertadores Mas eu não vou nem entrar Tem Libertadores na quarta-feira, aliás O Corinthians já viajou para o Uruguai, Luciano Pegou muito frio na chegada lá A Uruguai, onde enfrenta o nacional Isso aí, amanhã a gente vai falar mais sobre Sobre a Libertadores e o Corinthians Tem atleta de Votuporanga se destacando aí Corrida de rua na região, né? Exatamente, e vários, Luciano Vários atletas, assim como A exemplo do ciclismo As corridas de rua aí, o pessoal de Votuporanga Tem representado e muito bem a cidade O professor José Roberto Medalha Da VOA, que é a Associação Votuporanguense De atletismo, mandou para mim aqui uma listinha Com os medalhistas de uma prova que foi realizada No final de semana em São José do Rio Preto A terceira corrida histórica Praça Shopping, Luciano Passar aqui rapidamente alguns resultados O Vitor de Oliveira Teve uma boa colocação O Lucas Teixeira do Santos O Antônio Carlos Santos O Jôner Paduan da Costa O João Catarim O Maurício Padilha O José Roberto Medalha E o Fernando Cruz aí, dos masculinos Tiveram uma boa classificação E também, não é surpresa, né? A Iliette Guilherme foi muito bem na prova também A primeira colocada na categoria Entre 50 e 54 anos A Jaciara Andrade Também se destacando A Andréia Marconato Também participou E a Sibeli Terezinha Schumacher Schumacher Será que eu falei certo o nome dela? Se eu não falei certo, me perdoa, viu Sibeli? A Sibeli Terezinha aí Que também participou com esse pessoal da VOA Pessoal correndo forte aí Ganhando medalhas E representando muito bem Votoporanga aí Nas provas de corrida de rua E também, Luciano Teve também no final de semana Representantes da VOA Na meia-maratona Internacional da cidade de São Paulo Veterano Osmani Furnielis Borba Ele fez um percurso em 3 horas 37 minutos E 15 segundos Na prova De 25 quilômetros A atleta Vanessa Salles Completou o percurso Em 2 horas e 21 minutos Chegou na posição De 31ª Na categoria De 35 a 39 anos Parabéns aí Aos participantes De Votoporanga Nessas provas Por todo o Brasil, Luciano Luciano, agora falando Sobre Série A2 Tem time da região Precisando de apenas Um empate Para garantir aí Uma vaga Na Série A1 No Paulistão Do ano que vem E é o Mirassol Que encara o Batatais Com transmissão ao vivo Pela TV Unifev Domingo de manhã Exatamente 9h55, Luciano Para ser exato Começa a transmissão Da TV Unifev O Mirassol Que venceu Fora de casa o Batatais E agora tem uma certa Tranquilidade Para conseguir a vaga Na final E o acesso A primeira divisão No outro jogo O Santo André Fez 2 a 0 No Barretos E agora o jogo É em Barretos O Barretos A gente conhece Muito bem, né Luciano Jogar Nem lembra Tem uma boa vantagem O Santo André Também Mas jogar em Barretos É complicado E aí fica Apesar dos times Terem vantagem Fica aberto ainda Quem sobe Quem vai para a final Do campeonato Paulista Da Série A2 Que a TV Unifev Transmite No final de semana Luciano Muito obrigado Então até amanhã Até amanhã Tchau Tchau